Olá, quando falamos de editores de textos, nós temos o Writer, que é do LibreOffice, e o Word, que você conhece bem, que é do Microsoft Office. Uma das coisas que caem na prova são as teclas de atalho. E as teclas de atalho são diferentes nesses dois programas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Você está no... Uma dica importante, gente, das teclas de atalho desses dois programas, o Writer, editor de texto do LibreOffice, e o Word, editor de texto do Microsoft Office, é que você pode lembrar dessas teclas a partir do português e a partir do inglês. Como assim, professor, português e inglês? No Word, as teclas puxam mais para o lado do português. E no Writer, as teclas puxam mais para o lado do inglês. Como, por exemplo, abrir. Abrir um arquivo. Qual é a tecla de atalho para abrir um arquivo no Word? Ctrl A, porque puxa mais para o lado do português. Abrir. E no Writer? No Writer puxa mais para o lado do inglês. Ctrl O. O de que? De Open, que quer dizer exatamente abrir o documento. Só para vocês entenderem como a dica dá certo. Localizar. Localizar. Ctrl L puxa para o lado do Word, porque é português. E Ctrl F puxa para o lado do Writer, porque vem de Find, que é exatamente no inglês. Então, claro que isso não é uma regra. É apenas uma dica. Quer ver? Salvar. Salvar no Word é Ctrl B. Então, não vamos seguir aquela dica. É só uma dica. Não é uma regra. Então, salvar no Word é Ctrl B. Agora, salvar no Writer é Ctrl S. Então, a gente não pode seguir a risca. O que você vai fazer agora, então? Você vai pegar o e-book que tem aí na descrição desse vídeo, com as principais teclas, seguindo essa ordem que eu falei, da dica e também da regra, que aí vocês vão gabaritar as questões que falam dessas teclas de atalho. Beleza? Abraço e até a próxima. E aí